Não podia sair de ouvir. Tá aqui gente, tá aqui gente. Estás a ouvir, não estás? É, é, pronto. Perdi e escuta o cósico. Perdi e escuta a lifetime. Estou quase zero. Cósico que está não. Volta a lifetime. Passa. Eu sei que está mas eu fui no cesta. Estava atrás de ar, não dava para ver. Estava atrás de ar, não dava para ver. Isto como se enche o cósico. Estava atrás de ar. 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 O Occo tem escudos brancos. Estava escutando. Estava escutando. Alguém tem uma... Alguém tem uma sentinela. Cuidado, ele tem uma sentinela. Sentinela, você diz. Já acho que é o Pathfinder. Estou a falar daqueles gatos. Estão ali. Estão a avançar. Estão a avançar. Parti escuta, alguém. Está ali um... Jumpa ali, jumpa ali, jumpa ali, jumpa ali, jumpa ali. Mate esse gato, mate esse gato! Nice! Está a vir, está a vir! Saltou, saltou, saltou! Acertei por 43, acertei por 43 Headshot no ar Está aqui, está aqui, está aqui, desce! Eu estou indo para trás, mas... Eu estou indo para aqui Opa, mas por isso, por que a gente gosta de snipers, mano? Só um best-top ligue Eu estou indo para trás Vamos 3rd party, todos eles Vamos 3rd party, todos eles 30-yard shots 30-30 repetir é muito divertido Vamos lá Vamos, 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 rápido Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Rampart Quem tiver no escudo Tim Ah, tem e tilts Deixa-me apanhar e tilts, é? Não estão deixando Mandar para trás, cura-te Acercai 90 e 59 Tem outro! São três! Estão a fazer steaming! Era os dois quad a fazer steaming Report! Report! How do I report? Estou explicado! Eu não vou te desculpar, estou explicado! Damn, nós tínhamos a kill in the back though Eu acho que nós tínhamos a kill in the back se tivéssemos granadas Eu e o Thiago conto mais dois Os últimos dois squads estão a fazer steaming São meio pipa de quatro Mano, é que ele está a mente cada foda Os quartos vieram a atacar-nos E agora estão chillin Eu estou gravando Eu estou a gravar Eu estou a ver o megan e o normal o que já parece eu acho que ainda não tenho porque eu acho que Eu acho que não tem a possibilidade Eu acho que já estou jogando eu acho que a gente realmente então eu estou fazendo Eu vou como você eu vou fazer A gente não corre Como é que eu faço report tudo? É que tem aqui um switch. O GSTM cycle switch, ele está muito feito. Como é que ele chama-se? GSTM cycle. GSTM cycle. P S Y K O W. 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 P S Y K O W.